O Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão favor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nós vimos, se precisa subvergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o cheiro do mal. As águas não podem andar ao canto, me leva ao Senhor e do Senhor. As ondas atendem ao canto, me leva ao canto, me leva ao canto, me leva ao canto, me leva ao canto. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, ó, peço-te bem para mim. As ondas do mar que me encobrem, vem me para sair. Peneço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me apudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encabelado mar A ira dos homens sujeitos do mar As águas não podem a mal tragar Que leva o Senhor em do céu de mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar Sim, sossegar Mestre chegou a abundância Em paz desde o céu e o mar O meu coração vos acalma Que não poderá afinar Fica comigo, meu Mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegai Sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens sujeitos do mar As águas não podem a mal tragar Que leva o Senhor em do céu de mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar Sim, sossegai A ira dos homens sujeitos do mar A ira dos homens sujeitos do mar A ira dos homens sujeitos do mar